O CACIQUE DE NOVO! O MAIOR! O MENOR! O MENOR! O MENOR! O LOCO DO CACIQUE! Eu quero ouvir vocês! Eu quero ouvir vocês comigo! Vamos juntos! Para o meu amor e os teclas do mundo! Para o meu amor e os teclas do mundo! E eu vou ouvir vocês! O CACIQUE! A MENOR! A MENOR! A MENOR! A MENOR! A MENOR! A MENOR! Nesse ano eu não vou! O CACIQUE! O CACIQUE! O CACIQUE! O CACIQUE! A MENOR! O CACIQUE! 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 E aí Eu sou do amor, da minha vida Eu sou do amor, da minha vida Eu vou, do amor, a vida Deixe o dia, vou dar de criança Pra verificar, desde o ano eu não vou Oleness, o amor Amém. 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 Amém.